Fala do Gê Mané, fala Mancha. Tudo legal, Polito. Boa tarde, um abraço pra você, pra quem tá curtindo o Balanço nessa segunda-feira. Hoje tem futebol, tem polêmica, tem música, tem teatro. Vamos começar? Bora. Olha só. Agora você vai ver como está a restauração de um dos mais importantes teatros de Santa Catarina, que é o Teatro Adolfo Melo, que fica em São José, na Grande Florianópolis. O prédio ficou fechado durante anos e tem muitos artistas aguardando, esperando pela volta desse teatro pra voltar a trabalhar. Você vai entender a importância desse espaço para São José e pra toda Santa Catarina. Dá uma olhada. A restauração está a todo vapor pra deixar o prédio como novo. E tanto empenho tem as suas razões. Porque esse é o teatro mais antigo de Santa Catarina e um dos mais velhos do Brasil. Esse historiador conta que a ideia de criar um teatro na cidade surgiu em 1854. O teatro vem nessa tocada dos meados do século XIX, quando a cidade está passando por um momento econômico muito bom. O que vinha de Lages, o que vinha da Serra, era tributado em São José e embarcado no Porto de Esterro. Era um momento econômico muito bom pra cidade. E as artes vêm nesse encalço. Elas vêm crescendo. Existia um grupo teatral na cidade que decidiu por criar uma casa de espetáculos própria pra teatro. Com a pedra fundamental em 54, setembro de 1854, com a inauguração de fato em 56. De lá pra cá, o teatro foi fechado várias vezes pra reformas. E dessa vez, tudo foi trocado. Pisos, telhados, fiação elétrica, iluminação, poltronas. E tem até um novo sistema de ar-condicionado. Ao todo, foram investidos 2 milhões e meio de reais. Ele chovia dentro, então, todas as obras que estavam aqui foram perdidas. Então, corria risco de incêndio, por isso que a Defesa Civil interditou. E, enfim, era um patrimônio que estava literalmente abandonado. Então, acho que era um compromisso do gestor público e era um compromisso meu devolver, então, esse patrimônio pra nossa cidade. O nosso teatro é o terceiro mais antigo do Brasil, é o mais antigo de Santa Catarina e merecia este olhar, esta atenção que teve. Então, é algo que está sendo esperado por muitos, pelos artistas, pela comunidade. Todo mundo está muito ansioso. O Teatro Municipal Adolfo Melo, que leva o nome do famoso compositor, violinista e jornalista natural de São José, sempre foi uma referência na cidade, onde vários eventos aconteciam. E foi só no ano de 2005 que o Teatro Adolfo Melo foi reconhecido oficialmente como patrimônio cultural aqui da cidade de São José. Porque, na verdade, ele foi o primeiro edifício de todo o estado construído especialmente para abrigar peças de teatro. E, claro, depois de sete anos fechado, toda essa obra aqui está passando pela última fase de restauração. As rampas e as escadas ainda vão receber carpetes. E depois, só detalhes, como decoração e a instalação das cortinas e dos lustres na entrada e nas paredes da plateia. Nós estamos semanalmente aqui acompanhando essa obra. Eu acho que eu escolhi cada detalhe dele. E foi algo que foi muito duradouro, porque como é um restauro, precisava de um projeto específico para ele. Então, foi todo um trabalho de licitar um projeto, de escolher uma boa empresa que fizesse este projeto. Depois, licitar a empresa que faria todo o restauro. Então, nós estamos envolvidos nesse longo período. Desde 2013, que fechou, em seguida já tentamos recursos no Ministério do Turismo, enfim, em muitos órgãos para que isso acontecesse. Mas, enfim, é uma terceira etapa que é conclusa agora e eu estou bastante emocionada para devolver para a cidade esse patrimônio. Sendo a casa de espetáculos mais antiga dessa da Catarina e uma das mais antigas do país, ela tem essa importância da longevidade dela. E é um local de fomento das artes para a cidade, para São José. Foi lá no século XIX e continua sendo hoje, com as suas oficinas de teatro, que mesmo durante a reforma, não pararam. Elas aconteciam em outros locais, com as apresentações no final do ano, em outros locais, mas ligadas ao Teatro Adolfo Melo. Com a sua reforma, com a sua entrega, elas vão retornar tanto aos ensaios aqui, quanto às apresentações finais. Então, esse fomento, ele continua até hoje. Legal demais, né, Polito? Estava comemorando aqui nos bastidores, ficou muito bonito, merecido para a cidade e para a região que ganha também. A gente sabe que agora é um momento difícil ali para concentrar as pessoas, os espetáculos, mas daqui a pouquinho quero sentar nas poltronas do teatro. Estaremos lá. Certeza? Vamos falar de futebol? Vamos. Olha só, as meninas do Havaí Kinderman não conseguiram superar o Corinthians e ficaram com o vice-campeonato brasileiro. O jogo decisivo aconteceu ontem em São Paulo e terminou com um placar de 4x2 para o timão. Mesmo com o segundo lugar, as havaianas caçadoras, porque o time é de floripa e também de caçador, né? Tem os dois nomes, Havaí Kinderman, garantiram vaga na Libertadores da América Feminina de 2021, além do estadual e do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Corinthians abriu o placar, abriu logo 2x0, com o Gabi Nunes e depois com a Xará Gabi Zanotti. O Havaí diminuiu com a Zóio, apelido da Stephanie, não deu nem para planejar uma reação porque Gabi Zanotti pegou o rebote da goleira Bárbara, fez o 3x1 para o Corinthians. Mais uma vez a equipe Manezinha descontou agora com o Lele, mas Vicky Albuquerque balançou a rede catarinense e deu números finais à partida. Corinthians 4, Havaí Kinderman 2 foi o resultado final, lembrando que na primeira partida que aconteceu em Floripa na semana passada, o placar foi de 0x0. Já pela Série B, o Figueirense segue com a missão de deixar a zona de rebaixamento da competição. O time recebeu o Náutico na noite de ontem e precisou encarar, além do adversário, o gramado encharcado e difícil para a prática do futebol. Olha só, quando o cruzamento veio da direita, Bruno Michel apareceu e abriu o placar no estádio Orlando Scarpelli, festa alvinegra ali do técnico Jorginho que precisava dessa vitória também com o Gru. No segundo tempo, um dos gols mais bonitos da história da Série B, não tenha dúvida, Rafael Polito, o goleiro do Timbu Anderson deu aquele chutão da intermediária, a bola está indo... Ah, já apareceu o gol ali, o zagueiro Jorantan fez um golaço, e agora? É agora, nesse bate-rebate, olha só como o campo estava ruim, Polito. O goleiro Anderson vai aparecer no cantinho esquerdo da tela, vai dar um chutão, o Anderson pega de primeiro, olha só, o cinegrafista até quase foi enganado, mas estava ligado, a bola morreu lá do meio. Todo mundo quando vê um gol desse fala, é o gol que o Pelé não conseguiu fazer, mas o Jonathan fez. Se eu sou do Prêmio Puskas, eu chamo ele para participar. O resultado fez os dois times trocarem de posição. O Figueira agora é o 17º, subiu um a um degrauzinho, mas ainda está na zona perigosa. Na quinta-feira o Alvinegro encara o Paraná em Curitiba, o Jonathan vai comemorar a semana toda. Vou fazer o seguinte, vou pedir para o nosso diretor de imagem cortar para outra câmera que eu quero falar com o Polito. Agora a polêmica, sei que é assunto desde o início do programa, já vi a Fabiane Paz, já vi que o Cacau também entrou no assunto ali, cenas que já rodaram o Brasil e também o exterior. Na noite de ontem, a tranquilidade da região central de Floripa foi abalada por uma confusão e um point. Uma balada que fica ali na Bocaiúva. A informação é que quatro atletas do Havaí estavam por ali, né? Curtindo a night, o zagueiro Ayrton, volantes Ralf e os atacantes Ronaldo e Jonathan. Alguns torcedores havaianos foram até lá cobrar dos atletas, afinal o Havaí disputa uma importante competição. Tem jogo contra a líder Chapecoense agora amanhã na terça-feira e como todo mundo sabe tivemos esse momento delicado aí de pandemia, Polito. Só que daí começa a sucessão de erros, né? Ficou ainda pior quando os torcedores partiram pra intimidação, usando de violência, teve tapa, teve soco em direção aos jogadores e tá tudo registrado nas imagens. E agora, Polito, como é que fica, né, cara? É um assunto que a gente tá navegando na internet desde ontem à noite, procurando informações, né? O trabalhador pode fazer o que quer na hora de folga ou não pode? Tem o direito de ir e vir? O torcedor tem direito de cobrar, mas ele tá cobrando pela paixão ou ele é aquele torcedor que paga a mensalidade, eu quero cobrar porque eu tô pagando a mensalidade? Como é que fica? É difícil, né? Quando a violência entra em campo, a razão toma um cartão vermelho? Como é que é essa história? Eu tenho uma opinião forte e formada sobre isso. É realmente complicado. É o seguinte, todo cidadão deve gozar da liberdade essencial, de vir onde quiser, de vir onde quiser, seguir os próprios caminhos e realizar as próprias escolhas, com a consciência muito clara, como a água do mar, de que essas escolhas devem pesar direitos e deveres. Claro. Nesse caso, se eles foram, tomaram, não sei, uma água com gás ou curtiram com refrigerante, voltaram pra casa ou seja lá o que tomaram, o clube, no desempenho do profissional, é quem deve decidir. Ah, você saiu ontem, né? Então, rendeu bem em campo. Cabe ao clube a decisão de dizer, você foi um bom ou um mau funcionário. Não cabe ao torcedor ir lá, bater na porta, dizer o cara o que ele deve ou não fazer. Então, se eu sei que eu tenho uma transmissão, se nós sabemos que temos uma transmissão importante no dia seguinte, dormimos cedo, nos alimentamos bem, descansamos o corpo e a mente. Pra que no dia seguinte tenhamos um desempenho excepcional. Verdade. Se o cara não cumpriu o papel em campo, aí sim é a punição. Mas se ele foi, saiu e jogou bem. Fez três gols. Quantas vezes vimos isso na história do futebol brasileiro? E aí? E o Edmundo, o Romário. E a cobrança não pode ser daquele jeito, né? Com tapa, com soco, com dedo no rosto. Ele deu toda a razão. Com intimidação. Não tem direito algum. Bate uma foto e manda pro clube. Bate uma foto que é esporca e manda pras redes sociais. Não tem direito algum. Quem quer torcer no estádio, na televisão, assistindo, cobre de uma forma democrática. A violência não vai levar a lugar nenhum. E pra mudarmos essa vibe, vamos de música? Vamos. Ó, Empatia. Que nome bom. É o nome do novo som e clipe do músico Terence Martinelli, com participação dos guitarristas Leandro Lira e Andy Marques. A letra muito atual cai bem pra esse momento de 2020. O conceito de empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa a fim de compreender o que ela pensa e sente. Faltou empatia ontem ali, hein? Naquela situação do Havaí. Aumenta o som. O castor em muitas leves Na escuridão do açoite Você bem que podia Transbordar mais simpatia Amanheceu o silêncio Lá fora o medo que se vai Muitos valentes choram No caos da vida repensar Você bem que podia Transbordar mais simpatia Terence Martinelli, grande músico, compositor aqui de Floripa E a frase é essa, né? Você bem que podia Transbordar mais empatia Tá valendo Tem que dar parabéns ao vivo pro Mancha Porque o Mancha tem conseguido manter vivo o setor Esmagado por decisões governamentais Os músicos, o pessoal dos eventos Mantém vivo aqui o talento que todos têm São impedidos nesse momento De realizar um trabalho e sustentar, inclusive, as próprias famílias Então a gente passa a ver todo dia aqui no Jair Mané Um pouquinho do conteúdo, do talento de cada uma dessas pessoas Que sem dúvida faz a diferença Verdade, obrigado Político pelas palavras Amanhã eu tô de volta, tamo junto Amanhã Mancha, um abração